E aí pessoal, aqui quem fala é Wesley do canal Reis da Bola Santos aqui pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui pra falar pra vocês porque não teve vídeo ontem e porque eu também não fiz os gols da rodada Pra quem acompanha, deve que não percebeu que eu não fiz os gols da rodada Já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo, eu não gravei ontem, não gravei antes de ontem e um monte de outros dias Mas eu postei vídeo por causa que eu já tinha adiantado muitos outros vídeos que é daquela série que eu tô fazendo aqui no canal Então é, ontem eu não postei vídeo por causa que, ontem tava muito corrido pra mim Por causa que eu tinha uma prova muito grande que eu fiz hoje, então eu estudei pra caramba ontem E eu acho que eu me saí bem nessa prova, tava bem fácil as questões lá E pessoal, os gols da rodada eu não postei né, por causa que, por causa que algum time ganhou lá não Mas no domingo eu não postei por causa que, segundo eu também tava muito apertado Eu fui pra outra cidade lá no médico, por causa que, cuidado da minha saúde né, eu fui pra outra cidade Aí eu fiquei fora o dia inteiro, não tive tempo Então é, vim aqui pra explicar pra vocês porque que não teve gols da rodada e não teve vídeo ontem Então um vídeo que vai sair aqui mais tarde, eu pretendo postar mais dois vídeos, um da série lá E um falando dos gols da rodada de quarta e terça né E fazendo resumir também nesse mesmo episódio aí dos gols da rodada Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado né, desse vídeo aqui que eu expliquei Por que que não teve gols da rodada e por que não teve vídeo ontem Então tá tudo esclarecido aqui pra vocês Então, a partir do outro dia aí vão ter tudo, vídeo, mas vão ocorrer alguns dias como ontem Que não vão ter vídeo por causa que não vai ter jeito de postar Mas eu vou tentar adiantar alguns vídeos aí por causa que quando eu não tiver tempo É só ir lá pegar aqui vídeo que eu já quero ver um tempão e postar né Então é isso aí, até o próximo vídeo e falou!